Hoje nós vamos reagir ao episódio 99 de The Skibits Wars do Virlance Tá muito legal, se você tá acompanhando junto com o Venet Todos os episódios que estão sendo lançados Você sabe que essa série tá tomando uma proporção incrível Então se você tá gostando, já deixa seu like, se inscreve no canal E sem mais isolação, vamos começar esse vídeo Que o Venet tá ansioso pra saber o que vai acontecer, mano Porque depois dos últimos episódios, aquela batalha Meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer, mano Vamos lá Olha o tamanho disso Meu Deus, Venet Isso é o próprio capiroto, mano Olha isso E ainda mergulha em lavas Espere aí Vou acessar a unidade de controle mental através do seu núcleo Eles conseguiram parar ele Meu Deus, mano Chegando perto, tá quase conseguindo Eles tão tentando impedir, mano Vai, faz alguma coisa Meu Deus Meu Deus Que agonizante, mano E aí, o que que é isso? O que que vai acontecer, mano? Olha o tamanho disso Speaker, mano Speaker, mano O que que eles tão colocando no núcleo dele, mano? O que que é isso? Ela tá perplexa Ela tá perplexa Os venetinhos Perplexam, mano Olha a cara dela Ah, ela ficou com dó dele Ah, a câmera tá filmando tudo Vamos fazer um teste nela Com a tecnologia Com a tecnologia do 3-Title, mano O que será que vai acontecer com ela? Um upgrade? Será que vai dar certo? Nem eles acreditam que deu certo isso, mano Nem eles acreditam que deu certo isso, mano Oh, ela ficou muito forte Aqui, ela se virou contra eles O que que ela fez? Ah, eu acho que Ah, mano Ela vai soltar ele Mas por que que ela Ela tá tão assim com ele, mano? Que ligação será que eles têm? Meu Deus, mano Ela que fez essa merda toda Uh, pelo menos ele foi grato, mano Agora eles são aliados Mano, ele vai ficar furioso Não acredito Ah, ela queria Agora que ela recebeu o upgrade Ela queria fugir Ah, ela não tinha um vínculo com ele Mas como agora ela tem tecnologia De alguma forma Eles vão tentar resetar ela Hum, muito bem Nada pessoal Nada pessoal Estamos apenas seguindo ordens Desculpe-me Ela teve a memória resetada Mano, ela esqueceu de tudo Será que ela vai perder a tecnologia também? O que você fez? Ele trouxe a memória dela de volta Pô, e isso que aconteceu? Ela desceu E ela se revoltou de novo Ah, ela atrapalhou todo o processo, mano Ela se revoltou com o que Com o que fizeram com ela, mano O que que tá acontecendo? Mano, esse episódio tá muito louco Não acredito Ele devorou ela, mano Eu não acredito nisso, mano Não, fala que você vai se vingar Fala que você vai se vingar Não, tem que se vingar agora Isso Isso que eles merecem Finalmente localizei o necromante Que episódio foi esse? Vê, netinhos Esse episódio tá surreal, mano E eu tô muito triste Quem matou ela Apesar dela tá formando Uma nova aliança com ele, mano Necromante, eu acho que É esse aqui, né, ó Isso da fotinha aqui Certo? É o que trouxe a memória Pra ela de novo Mano Esse episódio tá muito louco Vê, netinhos Agora eu tô ansioso Pro próximo episódio Eu espero que o Virlense Não demore pra lançar Os novos episódios, mano Se você tá gostando Dessa saga, mano Deixa seu like Se inscreve no canal E comente aí, mano O que que mais Te intrigou nesse episódio O que que te deixou Mais assustado E te... Nossa, mano Sério, eu tô até sem palavras É isso, mano Espero que você tenha gostado Desse vídeo E... Falou!